E os turistas estrangeiros que visitaram o Brasil no primeiro semestre deste ano deixaram por aqui 7 bilhões de reais. É o maior valor já registrado. A repórter Carolina Becker traz pra gente os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. É isso mesmo. Com isso, houve um crescimento de 9,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Sobre esse assunto, eu converso agora com Leandro Garcia. Ele é assessor da presidência da Embratur. Boa noite, Leandro. Primeiro explica pra gente a que se deve esse crescimento, o que significam esses números. Boa noite. Esse crescimento se deve ao aumento do número de turistas que o Brasil tem recebido neste ano de 2013 e também ao aumento da sua permanência média no Brasil. Desde 2003, ano em que a Embratur começou a cuidar exclusivamente da promoção do turismo brasileiro no mercado internacional, o Brasil experimentou um crescimento de cerca de 160% na entrada de divisas turísticas nesses 10 anos, enquanto que a média mundial, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, foi de cerca de 90% nesse mesmo período. E a desvalorização do câmbio, ela interfere na entrada de divisas no Brasil? Sim. No caso, essa última desvalorização recente que o Brasil experimentou, da taxa de câmbio, ela faz com que o mesmo número em reais que seja gasto no Brasil, seja necessário uma quantidade menor em dólares de gastos estrangeiros. Porém, mesmo com essa diminuição do número de gastos em dólares, o Brasil tem tido apenas recordes na entrada de divisas turísticas em dólares e em reais nesses últimos anos. E as expectativas para 2013 também são de recorde? Sim, a expectativa são de recorde. Além desses 10% de crescimento que nós observamos nesses seis primeiros meses de 2013, os grandes eventos que o Brasil irá sediar, como a Copa das Confederações, a Jornada Mundial de Juventude e até a Copa do Mundo no ano que vem, eles contribuem para o aumento na entrada de divisas turísticas dos estrangeiros, tanto nesse ano de 2013, como também no ano que vem, em 2014. Obrigada, Leandro, pelas informações ao vivo. E para conhecer o site de promoção turística do Brasil no exterior, acesse o endereço que aparece na sua tela.